Bom, gente, eu acho maravilhoso a numerologia kármica. Descobrimos por ela que existe uma faixa etária que liberamos a energia do nosso karma, ou seja, dívidas. Podemos dizer que esse é o período de ápice do nosso aprendizado, onde acontecem muitas coisas em nossa vida que podem causar desde sérios problemas de saúde, até mesmo dificuldade amorosa, rupturas financeiras, blá, 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 blá. Como saber quando é que se liberta desse karma? A chamada idade do karma é encontrada através da nossa data de nascimento, reduzindo a dois dígitos que serão referentes à nossa idade. Considerando isso, então, a liberação do karma pode três anos antes e três depois dessa data. Ou seja, três com três e a data são sete anos críticos da nossa vida. Por exemplo, eu vou explicar, mas você vai ter isso aí, você vai fazer na tua casa. Dez de maio de 73, tá? Somamos o primeiro dia do mês sem reduzir. Dez com cinco, o primeiro dia e o mês. Dez de maio dá quinze. Aí nós somamos um mais nove, mais sete, três, que é do ano. Dá vinte. Após isso, somamos o dia, mais um mês e mais um ano, reduzindo a um dígito só. Deu oito. Você vai fazer de novo na tua casa. Finalmente, somamos o primeiro cálculo, quinze, ao segundo, vinte e ao terceiro, oito. Achamos, deu quarenta e três. Achamos, então, a idade da liberação do teu karma, dessa pessoa. Dessa forma, nós pensamos assim, o karma da pessoa é aos quarenta e três, ou seja, três anos já começa. Aos quarenta começa e vai até aos quarenta e seis. Deu pra entender? É importante lembrar que quanto mais tarde liberamos os karmas, mais problemas acontecem na nossa vida. A dica é, se sua idade de liberação for muito avançada, consulte um mapa numerológico pra saber as providências que você pode tomar. A gente faz pra você, pra ajudar você nesse período, pois o mapa será um grande instrumento de apoio, transformação e colaboração pro teu progresso espiritual. Bacana, né? Caramba, você saber quando é que vai tá um tempo mais difícil e se preparar? Bárbaro, amei! Façam os salvos. Beijo!